O que é a hipospádia? Hipospádia, pessoal, acontece nos meninos. Então, o que acontece? O furinho da uretra, por onde sai o xixi, às vezes ele é localizado mais abaixo no pênis. Então, ele não tá na pontinha, assim, o jato do xixi não sai pra frente. Às vezes sai um pouquinho pra baixo, porque o furinho tá um pouco abaixo. Então, essa é uma condição em que os bebês já nascem assim. Isso, normalmente, é diagnosticado na maternidade, tá? E o que fazer com um bebê que tem hipospádia? Obviamente, tem que ter um acompanhamento médico, porque existem vários graus e, dependendo da situação, pode ser que o tratamento seja até cirúrgico. Mas, como eu disse, existem vários graus, então, quem vai determinar o que fazer é o médico. Mas, é importante a gente saber que essa condição existe. Normalmente, ao nascimento, o bebê pode apresentar isso, tá bom?